Se o dia acabou E a noite te alcançou Não temas, estou contigo Vou te dizer quem sou Enxurro a ter, Senhor Conheço a tua dor Sossega a tua erva De ti eu cuidarei Ama-me Usa tua fé E eu te responderei Minha voz Até os ventos Vou obedecer Tu não és um acaso, não Eu te informei Te amei primeiro Meu selo está sobre ti Na minha mão Ninguém te tomará Na tua frente Eu irei E te darei O livro é tudo Tu verás o teu Deus Operar no impossível Não temas, filho Eu estou contigo Se o dia acabou E a noite te alcançou Não temas, filho Vou te dizer quem sou Vou te dizer quem sou Enxurro a ter, Senhor Conheço a tua dor Amador Sossega a tua erva De ti eu cuidarei Canta-me Usa tua fé E eu te esconderei A minha voz A minha voz Até os ventos Vou obedecer Tu não és um acaso, não Eu te informei Te amei primeiro Meu selo está sobre ti Na minha mão Ninguém te tomará Na tua frente Eu irei E te darei O livro meu Tu verás o teu Deus Operar no impossível Tu verás o teu Deus Operar no impossível Tu verás o teu Deus Operar no impossível Tchau 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 Tchau